Era uma vez mais tarde, no mesmo reino distante, uma jovem princesa, o rapaz João e o padeiro E sua família Encontrei Sonho sem parar O quarto a mais Mas apesar de alguns pequenos inconvenientes Todos pareciam bastante satisfeitos. Alegre. É feliz, feliz, para todos sempre. Nós somos uma alegre. E esteja um tão alegre, sempre alegre. Tem que estar. Poucas queixas. Viu açúcar. Mesmo quando o sonho é desiludido. É melhor ter do que no vestido. Você tem que estar pro meu pai. Você tem que estar pro meu filho. Eu não quero ser tão alegre. Nunca saí viver assim. Escolheria outra vida. Mas o cará e não vão. Ele não vai, mas o cará e não vai. Mas o cará e não vai, mas o mal vai soar creio. No espaço chale, você soa um pouquinho maior. Nós vamos expandir no tempo certo. Mas pra que expandir? Se não podemos simplesmente nos mudarmos para outro chão. Não, nós não vamos nos mudar. É aqui que meu filho cresceu e é aqui que eu quero que meu filho cresça também. Você quer ir seu filho com uma curva puxando a casa ao lado? Ele não para de chorar. Ele chora, ele está bem. Você não precisa sebrar como se ele fosse tão frágil. Toma, ele quer mais. Mas eu não posso cuidar dele o tempo todo. Eu vou cuidar dele. Quando ele crescer. Tanto tivemos que enfrentar Nunca sonhei com tudo o que foi me tornar Sou a lei Você está bem? Sim. E o bebê? Sim, isso está ótimo. E você? Estou bem. Você? Você? Você que fez isso aqui na nossa casa, não foi? Sempre só pensa em si mesmo, não é? Olha para ver o jato. O que é que tem o seu jato? Olha! Estou bem. O que aconteceu? Eu não sei. Eu fui arremessada ao chão, não vi nada. Mas o que faria uma coisa dessas? Bom, um terremoto, olha. Um terremoto que eles são pegadas. Meu jardim foi esmagado. Quem faria uma coisa dessas? Qualquer coisa. Pegadas desse tamanho jamais seriam... Quem? Acha que um urso fez? O quê? Não, jamais. Já ouviu falar em urso por 10 metros ou mais. Dragão. O que fingiria eu? O que é isso? Mandigo. Imaginário. Grito. Instinto. Gigante. Possível. Bem possível, sim. Um gigante. Nós precisamos avisar alguém. Sim. Ah, e quem você pretende avisar? Fora da família real. Não se pode contar com a família real nem para espantar um rato. Os gigantes nós temos que batalhar. Gigantes são os piores de todos. Gigantes têm cérebro. Difícil enganar um gigante. Um gigante é como eu ou como você. Sinto maior. Muito. Muito maior. São maiores. E não passamos para eles. Eles insetos. Ai. Nós fomos nos mudar. Então o padeiro seguiu rumo ao castelo. Mas não sem antes visitar João e sua mãe. Desce a truquinha. O açougueiro. Padeiro. Padeiro. O que podemos fazer por você, senhor? Olá, senhora. Bom dia. Eu estou investigando os desastres que aconteceram hoje de manhã. João ficou em casa já toda. Então o padeiro contou a João e sua mãe o medo que tinham de haver um gigante. Assonta pelo reino. Eu não sei reconhecer as pegadas. Um gigante ótimo. Eu não tinha que a sua casa também fez isso. Não vai fazer nada disso. Eu sinto muito, senhor. Mas nós não podemos ajudar. Ninguém se importou quando tinha um gigante no meu quintal. Eu não me recordo de você se oferecer para dar qualquer coisa. Mas é que o gigante no quintal é uma coisa. E a minha casa está destruída. É outra coisa. Veja aqui, senhor. Gigantes não costumam atingir duas vezes o mesmo local. Eu não me preocuparia. Bom, eu vou levar as notícias para a família real mesmo assim. Muito obrigado. Bom dia. Quando o padeiro chegou ao castelo, é a nova princesa que o atendeu. Princesa! Com licença, princesa. Este camponês insiste em falar com a madame. Princesa, venho contar que vi um enorme gigante em nossas terras. E onde o senhor viu um gigante? Ah, não. Eu não vi propriamente dito. E como o senhor pode ter certeza que um gigante esteve em nossas terras? Porque a minha casa foi destruída e é uma enorme pegada. Que poderiam ser causadas por inúmeras coisas. Senhor, queira me acompanhar. Espera! Por favor. Lembra que uma vez apareceu um gigante em uma das casas da Redodeza? Sim, eu me lembro. Então. Esse gigante foi morto há muito tempo. Me acompanhe. Por favor. Princesa, eu tenho um filho pequeno em casa e ele foi muito difícil de conquistar. A segurança teria a coisa mais importante para mim. Estou realmente muito abalado com a sua história, mas queira me acompanhar. Eu vou passar as notícias para o príncipe assim que ele retornar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Estou indo ao mercado, João. Adeus, mamãe. Agora, eu quero que você fique dentro de casa. Não saia. Mas eu não fico lá fora o dia inteiro. Meu filho, escute. Eu não quero você perangulando por aí, quando pode haver um gigante azul. Mas eu sei como se mata um gigante. Por favor. Nós já tivemos gigante suficiente com duas vidas. Mas mãe, dessa vez eu posso ajudar. Chega! Me prometa, filho, que você não vai sair pela Redodeza. Mãe, eu não sou mais criança. Eu sou um homem agora. Você vai ser sempre um menino aos olhos da sua mãe. Agora, eu quero que você me prometa. Promete! Tá bem, eu prometo. O que aconteceu com a sua cara? Nós tivemos um acidente com o bolo de palma. Com o bolo de palma? Nós não podemos assustar a menininha. Ah, não. Ela não se assustou. Bem, eu não sei. Acho que a mamãe vai ter que ficar 52 dessa vez. Ainda mais porque a bagagem está bem pesada. Pra quem é uma mala grande dessa? Eu estou indo morar com a minha avó. Nós tivemos um acidente também. Eu cheguei em casa e vi que ela estava toda destruída. Como se o vento forte tivesse passado por lá. Amor. E tem um acidente com o bolo da minha mãe? Que tipo de problema? Eu não posso investigar. A princesa não pode sair dessa acompanhada pelo bolo. Isso! Eu vou me disfarçar para poder passar pelos guardas. Obrigada, meus amigos. Nós te levaremos até a casa em um salão. Não, nós não. Nós não podemos deixá-la sozinha nesse caos. Sem problema. Eu vou levá-la à casa da babó. Não, não precisa. Eu já fui sozinha muitas vezes. Eu fui para mim. Não, é que com esses ventos fortes está perigoso lá fora. Olha quem são. Isso mesmo. Nós iremos com você. Nós não. Você não vai. Eu não vou ficar em casa com o bebê. Esperando o vento forte soprar na casa de novo. Dentro do bosque se enganou, se já pensou que acabou. Dentro do bosque retornou para a próxima jornada. Dentro do bosque sem chover, já sei como é pra detender. Dentro do bosque percorrer. Dentro do bosque achar o bosque. Pelo bosque veneno. Dentro do bosque eu sei andar. Não há razão para hesitar. Dentro do bosque completar com esse cachorra. Dentro do bosque bem pelo céu. O truque vento atrás do centro do bosque. Vou por nós. Dentro do bosque para matá-la. Dentro do bosque para salvá-la. Fugir daqui. Por um, por um. Salvá-la para fugir. Deixar. Manter. Sumir. Correr. Para lidar. Saber que problema. Saber que problema. O que você está pensando aqui? O que houve? Nada. Nada? Você só me trancou numa torre por 17 anos sem nenhuma companhia. Depois cegou o meu príncipe e me exilou num deserto onde eu não tinha quase nada pra comer e pra variar sem nenhuma companhia. E lá eu parei gêmeos. Por causa do que você fez, eu nunca, nunca vou ser feliz. Eu só estava tentando ser uma boa mãe. Rapunzel, 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 fica aqui, por favor. Rapunzel, tem um gigante a solta. Fica aqui, por favor. Ah, meu bom irmão. Ah, meu bom irmão. O que faz com o nosso puxo? Eu estou num bosque por causa do gigante. Você? No bosque por causa do gigante. Nosso pai jamais faria isso. Isso é assunto para o vosso servo. Eu atenderei o seu servo. E o que você faz no bosque? O que eu faço no bosque? Hein? Eu sou um homem zarrão aqui no bosque. Oh. A minha rapunzel fugiu. Fugiu? Sim. Era uma mulher mudada e só teve ataques estéricos de choro que alma alguma poderia prever. Não sei como é. Que pena. E cinderela? Vai pé, hein? Cinderela está ótima. Mesmo? Oh. Cinderela fala com o passarinho. Cinderela acorda às 6 horas da manhã, pegou todas as vassouras do castelo, colocou dentro do meu armário onde tem de guardar as minhas botas, minhas roupas. Tem passarinho embaixo da cama. Ela faz aquele vocaliza-parece. Todo mundo. Me diz, o que você faz no bosque hoje? No bosque? Sim. No bosque? Porque eu... Estou no bosque. Porque eu no bosque. No bosque. Em uma torre mais alta que a sua, a bela dormiu. Um bastinheiro em torno assusta o herói mais venil. Vai de mim, que brutal ilusão. A mulher que mais quis, estava ali bem a ver a visão. Mas não se gabe, consegui um caixão, te vi em quebrar a pele. Dentro já sabe que achei meu quinhão, a dama amável, o inacordável. Ai de mim, nunca é fácil chegar. Branca como um marfim, tinha alguém por lá, sem sete anões a chorar. Ai de mim, mas que fato é viver. Sempre buscando donzelas, roncando dragões pra bater. Se não tivessem no espinho, o espinho é normal de espinhal. Mas espeta. A meta ideal é cortar com um punhal. Mas um furo banal, sangue me faz roubar. Pega mal, mas mal que seus grecos com anões. Anões. Eles são meio brazões. Quero tudo o que é inalcançável. Inconcebível, quase pautável, mas impossível. Ah, 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 ah. Ai de mim, eu não estou a crer sem quem sou a crer. Sempre fico pra trás, sempre há mais. Mas ninguém perde sou eu. Ai de mim, agonia sem paz. Pra que eu fui me casar? Aplausos Rapunzel Boa sorte, mamãe Boa sorte, mamãe Boa sorte, mamãe Tem certeza Você tem certeza que você sabe pra onde a gente tá indo? Sim, nós já passamos da porta do vídeo Vai ver você esqueceu do caminho O caminho é reto Não, o caminho era reto Agora nós não temos nem mesmo uma trilha pra seguir Eu tô contidada Os três carvalhos Onde é que tá minha avó? Calma Talvez seja melhor nós voltarmos Não Nós vamos pra casa da vovó, mas vamos seguir outro caminho Mas minha mãe sempre era divertida Nunca desviar o caminho É, mas o caminho desviou de você É, mulher Vejam, são os três carvalhos É verdade, eu reconheço Quem será que tá vindo? Ah, minha por aqui É a família real, abaixa Olá, boa tarde O que fazem no bosque? Um gigante atacou o castelo Um gigante? Não, eu avisei Eu avisei que tinha um gigante Por que que nada foi feito? Eu não faço as regas, rapaz Eu só acho Eu avisei Eu avisei a você que não se pode contar com a família real pra resolver nada Talvez seja melhor nós voltarmos para o varejo Não Não teria tanta pressa se fosse você Adivinha qual recurso gigante fez para chegar até o castelo? Puxa Minha moça Olha Tudo que sobrou do meu belo jardim Isso Meu cunhado de feijões Da casa de vocês sobrou muito... Não Você tá enganada Minha vez me disseram que uma giganta não atinge duas vezes o mesmo lugar Pois disseram besteira Talvez nós já pensemos sim O gigante? É uma mulher? Gigantesca O que são o fedeiro que matou a camada? Não há nenhum fedeiro aqui É, ele não está conosco É Eu quero um garoto que subiu perfeito Nós vamos buscá-lo agora mesmo Não se mova, por favor Você me destruiu a minha casa, não vento forte É por sua causa que eu não tenho mais mãe Quem destruiu a minha casa? Aquele garoto pediu a dele e depois roubou nossa galinha e nossa arpa E ainda matou meu marido Eu vou me vingar desse mal fedeiro Nós não somos responsáveis por ele Vocês só estão gastando seu ar Ela tem razão Não adianta sermos racionais com uma... Com uma gigante de seio É Todos os gigantes são bons Não, eu quero garoto Nós já dissemos que ele não tá aqui A criança diz a verdade É Eu sei que ele está aí E eu vou ficar aqui até que ele seja entregue a mim A gigante que era míope estava convencida de que havia achado o garoto Mas eles não conseguiam chegar a um consenso sobre qual seria o próximo passo Põe o feitiço dela Ai que ótima ideia Eu faria o feitiço Mas eu perdi os meus poderes Ou você acha que se eu estivesse estarei aqui com vocês Que grossa Nós temos que sacrificar alguém Quem? O céu Faz parte da sua descrição de emprego colocar sua vida em risco pra salvar os outros Ora, não seja tola Eu não vou sacrificar minha vida por ninguém Estou esperando Vocês precisam entender Esses personagens não estão acostumados a fazer escolhas difíceis Suas experiências passadas no bosque de maneira alguma se preparou para lidar com uma situação tão complexa Ah, por acaso estaria a senhora assim Uh, endereçada em duas garotas Pegas Como ronça Acabaste o sofrimento dela Nós não sofremos, estava assim Do que é que você está falando? Não, eu quero uma mulher Ei, então o que você sugere? Eu ainda estou esperada É bastante interessante examinar o dilema moral aqui apresentado A cabecinha, galera A finalidade de histórias desse tipo Desculpe, eu conto a história, não faço parte dela Exatamente Não é um de nós E assista a história toda de fora Mas essa é a minha função É sempre preciso ter alguém de fora Para observar Mas agora Você vai poder olhar bem de dentro Não, não, não Isso é um grande erro Bobade, hein? Vocês precisam de um observador objetivo para seguir com a história Alguns não estão satisfeitos com a sua linda Se vocês fizerem isso comigo Nunca saberão o fim da história Estarão perdidos Logo a gente só conta a história e não sabe não Vocês acham que vai ser bom se tiverem que contá-la por conta própria? Vocês pensam no filho de vocês Vamos, vamos, vamos Para, 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 ele tem razão Deixa ele ir E você, mocinha Guarde essa faca Bem melhor Vocês não iriam querer viver num mundo de puro caos Como eu ia dizendo A finalidade de uma história desse tipo Dita que esses personagens não são Aqui o garoto Eu não sou o garoto Esse aqui não é o garoto, não Não, não largue Não largue Por que você o entregou a ela? Ah, vocês todos queriam se livrar dele também Nós poderíamos ter volado um plano melhor Se dependesse de vocês decisão nenhuma seria tomada Nós nunca saberemos o que vai acontecer Nós daremos um jeito Vocês vão me fazer procurar o entre vocês Eu mesmo Não João é só uma criança Nós não tínhamos o que comer e ele vendeu a sua vaca preferida pelos feijões mágicos Se tem alguém aqui que deve ser punido É o homem que fez essa troca Enganando uma criança e não sei Não, não, não Ele é a sua responsabilidade Mas eu devo puni-lo pelos seus erros Nós sofremos muito também Você acha que foi fácil dar um piso? Cadáver no meu marido? Exatamente! Você está me deixando com raiva Ah, e a nossa raiva? E as nossas perdas? Quem aqui está destruindo todo o nosso reino? Eu vou esconder o meu filho e você nunca vai encontrá-lo É, você está me deixando a gigante, para! Nunca! 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 E se você não for embora neste segundo Nós todos aqui vamos para trás de você Para puni-la pelo seu filho Nós vamos para o... Onde está o seu filho? Ai! Ei, meu filho Não, não, não O garoto está na torre da igreja Você vai encontrar do lado, não é? É, sim, é verdade É, nós vimos Se ele não estiver embora Eu vou voltar aqui para encontrar vocês! Não, abuse-la! Abuse-la, não! Não tem mais um papo! Ai! Ela está fingindo muito Elevante Amor Não deixe que entreguem o João Não deixaremos Prometa que ele não vai se machucar Eu vou fazer o possível para que... É meu último pedido Eu prometo Eu prometo Prometa Prometo, eu prometo Não, não, não Se aproxima daqui Você Você a matou! Eu fiz pelo bem maior Esse é o meu dever Esse é o meu dever Esse é o mundo aqui Está satisfeita Sempre quis descobrir E aprender Mas não ouviu Mas não ouviu Mas não ouviu Mas não ouviu Diga o que quiser Mas não ouviu Mas não ouviu Se não ouviu Se não ouviu Se não ouviu Não ouviu Não ouviu Alguns Alguns foram feitos para batalhar com os gigantes Outros não Eu não tenho tipo físico para eles E... Como eu não posso ajudar em nada Eu vou me esconder Tudo acaba bem no final Nem sempre Espero que a gigante esmague todos eles Você não devia dizer uma coisa dessas Você pensou a mesma coisa Isso é terrível Nós vimos três pessoas morrendo bem daqui Ai, desde quando você é tão fresca? Quantos lobos você já abatou? Um lobo não é a mesma coisa Pergunte a mãe do ovo Parem dessas duas Eu sugiro que achemos o garoto e entregamos para a giganta como ela quer Se nós me entregarmos o voo O matará também E se não o entregarmos Ela vai matar metade do reino? Não, um passo de cada vez Talvez se ele pedir desculpas Eles podem fazer um acordo Isso aí pode estar devolvendo as coisas que ele roubou Ela vai entender perfeitamente É o menino do nosso Vocês são todos cegos É por causa desse garoto Quem tem um gigante a solta Enquanto vocês ficam pensando nos nossos problemas Eu vou encontrar esse garoto E vou entregar para a giganta Usando uma bandeja de prata Vocês estarão nessa casinha para a giganta? Não, não Nós temos que encontrar o garoto primeiro Sim, eu vou também Não, não, você fica aqui com o bebê Vamos nos separar Vai aumentar a chance de encontrar Não, 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 porque se nós nos separarmos A gente vai se perder Não, nós contamos os nossos passos a partir daqui Seguindo em linha reta Depois é só voltar para onde fomos Não, não, não Você fica aqui com o bebê Eu não quero você andando sozinha pela frente Você vai deixar nosso filho com ela Ele está dormindo Ele vai ficar mais seguro E se a giganta voltar? A giganta não vai fazer mal a eles Eu sei Sabe? Sabe como? Eu só sei E se a bruxa voltar? Será que você só vai parar de me confrontar Que um gigante te pisar e descer? Sem passos a partir daqui Vai Toma cuidado Toma cuidado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e três, oitenta e quatro Olá senhor Olá você Oitenta e cinco, oitenta e seis O senhor deve estar aqui para matar o gigante Sim Já encontrou a giganta? Não Eu já Já? Sim E o que faz sozinha no bosque? Ah, eu vim com meu marido Nós estávamos indo na... É uma longa história E ele deixa você andar assim sozinha pelo bosque? Na verdade não Foi escolha minha Eu estou procurando por um menino Escolha sua? Sim Que valente Valente Sim Em um bosque pode se perder Dei-me um beijo Um momento não vem nem vão Sem pressão Sem pressão Isso é ridículo Quando eu cheguei aqui quem escreveu isso? Não, 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 espera um momento senhor Nós não podemos fazer isso O senhor tem uma princesa Sim De fato eu tenho E eu... Eu tenho um padeiro Claro Você tem razão Que... Que tolice Mas no bosque a tolice vem Outro beijo Não precisa de hesitação Se o momento vem assim Da momento Diga sim no momento Não, 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 não Isso é imoral Sentimentos ganham da moral Em um bosque viva o momento então Sim Sim A vida é deprimente Pra uma mera indigente Um momento No presente É o presente No momento A vida é presta Ao fim O futuro Há um momento A vida é Há, 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 há A vida é A vida, há E o próximo O mundo da minha mãe está destruído. Todos os meus sonhos foram esmagados. É verdade, você não entenderia. Tem uma giganta solta. Eu tenho certeza que o príncipe vai cuidar para que essa giganta seja expulsa das nossas terras. O príncipe! O príncipe! O príncipe, uma hora dessa, está galanteando alguma donzela. O quê? É isso que os príncipes fazem. Nem todo príncipe! Você parece um pouco com a príncipe. Me desculpe, eu não reconheci, eu não reconheci, eu não sabia, eu não vim. Por favor, levante-se. Eu não sou uma princesa aqui. O que você está fazendo sozinha aqui? Tem uma giganta solta. Eu preciso voltar para o castelo. Ah, você não está sabendo. Nós encontramos com a família real e o seu castelo foi destruído pelas mãos. E o príncipe? Eu não estava com eles, não. Vem comigo. Conosco você vai ficar mais segura. Vem comigo. Eu preciso ir embora. Por quê? Eu já canto. Ai, eu já canto. Eu tinha quase me esquecido. Nós nos encontraremos de novo nesse bosque? Foi apenas um momento e só E foi nosso, incontável, lindo e sem paz Se o momento acabar do momento Vai lembrar Num momento Em que os momentos E para sofrer Agora eu vou atrás do gigante Esse é o próximo momento também Mas eu jamais iria esquecer da sua valentia A gente está sozinha no bosque E como me fez sentir vivo E como me fez sentir vivo Que beijo Que beijo Que beijo E eu retribui Não Eu errei Eu pirei Acabou E o desejo Acabou Eu o apendi Eu lhe amor E sim Já deu Te esperta O bosque tem que deixar Ser mais esperta O bosque quer te enganar Vou voltar pra razão Pro bebê Pro marido Longe desse lugar Há promessas Há laços Deveres Critérios Que eu não vou largar Não escolho Então E a vida Eu coordeno O bebê Pro amor O padeiro Pro bom E mais um Pro obsceno Menos Que lugar Tem que achar O joão E parar A giganta E o bosque Largar Ele fez Sei que sim Fiz também Não Só ele Progues Esse lugar Um momento Um efêmero Um momento Decidindo se já fui Ou sou Tenho que escolher Sempre é um O Nunca é um E Tudo que restou Um momento E um lugar Uma vida Uma vida de momentos Cada um do excitante Mas se fossem só momentos E a ser entediante Uma bruxa Um filho Um beijo Um beijo Um momento Tudo nesse lugar E do nada Um sonho É real Um momento O bosque Vão machucar Pro momento Adeus Mas não esqueço Dos momentos Menos Se pensar Que eu já tive Um erro Ao voltar Pro bom Vou mostrar Que o bom Sempre importou Me fez entender Vou do bosque Me livrar Uma bruxa Uma bruxa Uma bruxa Uma bruxa Uma bruxa Com certeza Ela vai voltar Eu vou atrás dela Nós vamos Para você Não Não precisa ficar aqui Eu vou dar 100 passos Naquela direção Eu volto muito rápido Não precisa Olha só Por favor Não deixe Que ela me entregue Para a gigante Não 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 Essa culpa Que a gigante Aqui é a porra Você está me machucando Solta o menino Deixa ele em paz Onde você encontrou Cadê minha esposa Morreu Eu não me amei muito Senhor Eu a encontrei Caído no precipício E eu Eu me devia deixar Chorava sobre o cadáver Como se fosse A própria mãe Mas eu me enterrei Na pegada da gigante Eu não sei se ajuda Não Não devia ter deixado Ela vai precisar Ela vai precisar Ai remorso Não vai te levar A lugar nenhum A minha esposa morreu Acorda Que mais tem A gente morrendo A sua volta Você não foi o único Que perdeu alguém aqui Depois que morreu Morreu Agora o que a gente tem a fazer É entregar esse garoto Para a gigante Antes que nós morramos Não é hora de amolecer Você vai a minha giganta E eu Ai De levar até ela Não Ela tem razão É culpa dele sim É por sua culpa Que a maiganta Sou que a minha esposa Morreu Minha culpa não é Eu ganhei uns feijões Sim Eu me deixo Caravaca com feijões E sem os feijões Não teria nem Um gigante Para ir De conversa Um minuto Para vender Os muitos brilhão Era sempre aquela vaca Ela até murchou Não valia um grão Você só murchou Como explico Fora todo o que você contou Supo sua Não Vá sua Não Sim senhor Não é Por quê? Um minuto Mas te trouxou Com a caravaca Que ficou com você Supo sua Sim Não é nada Que eu buscava Um filho para a maldição Ela me fez Trocar a vaca Para a bolsão E o seu pai Ele se ensinou A sua maldição Para mim E eu Amo Verde Sem E De Nossa Não Talvez Um minuto Eu cortei O pé De feijão Ali Mas sem pé De feijão Não Entendi O que A giganta fez Estar aqui Antes disso Depois disso Sim É Diga mais um feijão Mais um feijão Você ficou com um feijão Não é você Culpa sua Não é nada Que isso Todo eu guardou Culpa dela Não é nada Mas é quem é Ela não ficou Com aquele grão Pois trocou Com o seu sapato Onde está Então Mas é que o dia Ela deu um papão Mas eu não pensei Eu se juro E ninguém Colou Culpa sua Culpa dela Mas Esse É que não é Mas o que Penso nela de novo Sem rodão Mas eu tinha A galinha foi Pura ambição Eu peguei Porque mamãe quis Culpa de que lindão Tem mais Eu que ela Tua lindíssima A arpa Ela desafiou Desafiei Desafiou e foi Dizendo que eu tinha medo Ela disse Não amare e ficou Tua sua Acabou e não Tranqueiro desafiou E ela É que ela Que ela Ele foi E ela Ela foi A arpa E não Só mais Não amare e ouve Eu não amare e ouve Eu não amo e vou Sobrou Não há mais Morte Do a fazer Teve que mentir Teve que roubar Teve que esconder Não foi Tudo o que sonhou Quer realizar Tem que acontecer Puxa o que custar Mas agora não vai importar Não há mais Noite Tudo em vão Vem tudo Não há mais Noite Vai nos esmagar O chão Nada Fazer Quanto é não ser Nós podemos dar o que quer Não Não o que importa é ter quem vai culpar Pra quem vai culpar Se a culpa é de Alguém com a cica Podem passar no patacã Mas ele também Não Não Tão gentil Não são bons Não são maus São gentis Não sou bom ou gentil Mas eu sei Vão agir Vão agir Vão agir E vocês Vão fugir E fingir Não verá Puxa aqui Mentirosos Igual ao pai dele E o fim Vai ser Mais um mês Não há como mudar Não há mais Noite Um adeus Só Não há como Jamais Dias Vai virar Vão Quero no feijão Quero no feijão São tudo pra quem quer prosperar Quanto vai crescer Mas é só pra ver Tudo vai tremer Com o chão de serra Que tem mais bruxas pra culpar Não há mais Noite A cor São Eu te chute mais Noite Mas minha maldição Não 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 Seus gás e goza xeix, pode ver, e põe-me, sabe-me, tira-me, Só que eu fê, ás que eu fê, tá eu zê. Talvez eu não devesse ter roubado do gigante. Talvez eu não devesse ter tirado no caminho. Talvez eu não devesse ter ido ao bairro. É, talvez eu não devesse, né? Ei, ei, onde é que você vai? Eu vou pra bem longe daqui. Não, mas você disse que nós precisávamos sair daqui juntos. Não faz diferença, não faz mais diferença se a gente está juntos, está separado. A gente precisa da sua ajuda. Você não entende. Era minha esposa que me ajudava. Eu dependia dela pra tudo. Você não deixaria o seu filho pra trás? Ele vai ficar muito feliz por causa de uma princesa. Espera! Você não tinha morrido? Não completamente. Alguém morre na verdade. Até onde me interessa você sim. Tudo o que está acontecendo é culpa sua. Eu vintei naquele jardim pra dar um presente pra sua mãe. E eu vi um tolo pegar alguns daqueles feijões pra mim mesmo. Mas como eu poderia saber? Como nós podemos saber? E quando ela morreu, eu fugi da culpa. E agora? Você não está cometendo o mesmo erro? Não. Você não está fugindo? Você não está fugindo? Você não está fugindo? Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Sem perdão, sem nem crer Sem choradas Sem brincar Sem feitiços que se herdou De um pai que te rejeitou Sem buscar Sem mais chuva Deixo para trás Só não mais Se quer fugir De laços se soltar Sem aflições Outras lições Um novo futuro Se quer fugir Volverá Se vai fugir Vai fundo Pra quem vai esperar Quando dá dor Mas não desumou Mas vai te atorrentar O que não deu valor E o que não quis Desapontar Desapontar Só questionar Mas sem esquecer Sou filho Filho do ar É antigas Sem gigantes Pra lutar Eu queria só viver Minha família proteger Ser comum até eu morrer Sem ter que ver jamais Outra bruxa Ou feitiço Sem matar, sem mentir, sem chorar Sem parte, sem sumir Ou sem ter que perguntar Se piora ainda mais Sem criança Sem gigante Não mais Eu sabia que você não ia desistir Ele não ia abandonar o próprio filho Pois parecia que ia ser Me dá, meu garoto Ele sempre chora quando ele me coloca E agora? O que a gente vai fazer? A gente tem que bolar um plano para destruir esse gigante Mas qual? Eu não sei, eu não pensei Se ainda houvesse alguma maneira que a gente pudesse surpreendê-la Você é grande demais para dizer surpreendida Olá, papai de Deus Eu preciso da ajuda de vocês mais agora do que nunca O que é que tem, um príncipe? Isso não me interessa O que importa agora é a gente achar um meio de acabar com essa giganta Como é que vocês podem nos ajudar? Ótima ideia Eu não sei como é que eu posso agradecer a vocês Você fala que o passarinho Os pássaros vão nos ajudar Como? Assim que a gigante aparecer Eles vão atacá-la e curar de seus olhos Isso nos ajuda como mesmo? Assim a gente vai pegá-la desfinida Com um golpe por trás Ou qualquer coisa que se faça para matar uma gigante Isso, cega ela vai ficar desnorteada, né? Mas muito, muito irritada Ela vai acabar esmagando todos nós É só a gente espalhar a piste no chão Isso! Não, não, não A gente tem que encontrar um lugar que já tenha a piste no chão Assim o pé dela vai ficar preso E ela não vai conseguir se mexer Aí a gente pode subir no alto de uma árvore bem alta E engolpeá-la por trás Quero nessa árvore também Assim damos dois golpes fortes Ai, que legal Eu vou matar mais um gigante Não, sem afobação Quase minha noite já E eu pelo menos não conheço nenhum lugar com piste Toma Eu volto logo De verdade Chora, meu amor Eu sei, você quer assar um pra mim? Rola A giganta foi naquela direção Querida Eu não te reconhecido com essa roupa e segurando essa criança Volte já para o castelo Ao terrível gigante sul A giganta já destruiu o castelo Você também? Por que você está sendo tão seca? Talvez porque eu não seja o seu único amor Só o... Eu te amo Te amo muito Mas sim É verdade Se você me ama, por que você me traiu? Eu pensei Eu pensei que se eu me casasse com você Eu jamais iria querer mais nada Mas parte de mim está muito feliz e satisfeita Mas tem uma outra parte que precisa de mais Eu também já quis mais Mas isso não significa que eu saí por aí buscando Se é assim que você se comporta como príncipe Que tipo de rei você vai ser? Eu fui criado Para ser um príncipe encantado Não um príncipe sincero Eu não pedi para ter nascido o futuro rei Eu sou humano Eu acho melhor você ir embora Mas eu te amo Imagine que eu me perdi Outra vítima da giganta É isso mesmo que você quer? A casa do meu pai era um pesadelo A sua casa era um sonho Mas eu quero alguma coisa no meio disso Por favor Vai embora Eu irei sempre amar A donzela que fugiu E eu o príncipe distante As pessoas estão quase terminando Então quando a giganta vier Nós temos que mandá-la para lá Ótimo Queria ter subido na árvore também Eu fico feliz que você tenha ficado aqui Para me ajudar O que foi? A minha voz foi Eu acho que a minha mãe e a minha mãe Iam ficar muito chateadas comigo Por quê? Ela sempre dizia eu para dar orgulho para elas E aqui estamos nós Presta-se a matar alguém Não alguém Uma giganta que está causando muita destruição Mas a giganta é uma pessoa Eu acho que nós não deveríamos perdoar Minha mãe ia ficar muito chateada Desses circunstâncias Sua mãe não diz mais Qual rumo é melhor Vou tentar te dar paz Não se senta só Nunca se senta só Mesmo nunca se senta só Uns se vão mais cedo Sem se decidir Outros nos dão medo Saibam decidir O que é melhor Precisa fazer só Sonhei Eu sei Eu sei Rápido Espera só Minha mãe ouvi dizer Que eu matei a giganta João Sua mãe morreu O que? Foi a giganta que a matou? Não, ela estava discutindo com a giganta Tanto proteger você E recebeu um golpe forte na cabeça Vindo do céu e do príncipe Mas por que ele faria uma coisa dessas? Porque ele achou que ela estava irritando a giganta E aí Ficou com medo Ninguém pode trazê-la de volta Quando a gente terminar de matar a giganta Eu vou atrás dele Vou matá-lo também Não vai fazer nada disso, João Ele não devia ter matado a minha mãe, não é? Não Então ele também tem que morrer Também não Por que não? Porque seria errado, João O que ele fez foi errado Agora ele precisa ser punido Ele vai ser punido Ele vai ser punido Um dia Como? Eu não sei, João Eu não sei Pare de fazer perguntas Porque eu não sei responder Então eu vou matar Então mata, João Mata, João Não vai matar, não é? Mas se for um dia Não pode impedir Perde seu reguinho Mas tem que seguir Só você diz Mesmo sem ser só Escute Nunca se estassar Escute Mesmo Tudo que é falado Tudo que se faz É perpetuado Nem mais Nem mais Nem mais Nem mais Não se age só Nem se nunca se está só Nem mais Todos vão errar Mas vão Mas vão Mas vão Todos vão errar Nem mais Nem mais Nem mais E acham que estão sãs Ouviu que errar Não vai lutar Sempre um erro Outro vai notar Bruxas com razão Outros que são bons Quem é certo ou não Juve o que é bom Há pessoas Sempre do seu lado Nosso Nosso Outros não estão Quem sabe um lado Nosso Nosso Tente a visão Eles não são sós Nunca se está só Se está escuro Não vai desistir Não vai desistir Mas vem ao futuro Vamos garantir Sempre do seu lado Quem sabe um lado Não vai desistir Quem sabe um lado Onde está o garoto? Nós estamos vivos. Nós estamos vivos, sim. Ele tem que pagar pelos seus erros. Nós não podemos mais escondê-lo. Rápido, me diga onde ele está. Bem ali. Está vendo aquela árvore com a mão voada de pássaros nela? João está escondido naquela árvore. Muito obrigada. Agora a justiça vai ser feita e eu vou deixar o reino de vocês. Eu vou deixar o reino de pássaros. Todo um nó vem de uma corda. Melhor rodar, melhor obter. Ah, desculpe. Mais forte o golpe, melhor a intenção. Se for esconder, saiba o caminho. E como voltar? É o oceano. A fraca fiada pode ficar cega. A fraca fiada pode ficar cega. A fraca fiada pode ficar cega. Mas eu vou cuidar dele. O quê? Ensina você sua mãe agora. Eu não preciso de outra mãe. Mas eu não aceito, mãe. Não tem um vestido de indiginação, não. Mas agora nós vamos com um papo morar com o senhor, né? Comigo? Sim. Não, 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 vocês não vão. Vai ser divertido. Não, minha casa tá destruída, não cabe eu e eu beber nada. Tá. Você devia vir também. Ué, ela não vai pro castelo dela? Eu adoraria ajudar você com a sua casa. De vez em quando eu gosto, eu te vou assassinar. Minha esposa ficaria tão orgulhosa, gente. Pena que meu filho não mais eu conheço a mãe, né? Acho que não nasceu pra ter filhos. Bobagem, é claro que nasceu pra ter filhos. Como eu posso me tornar pai sem uma mãe pra ser mãe do meu filho? Sou a baltão. Veja, conte a história de tudo que houve. Pra ser pai e mãe do nosso bebê. Um se vai mais cedo Sem se despertir Fim do meu enredo Mas não vou sumir Não se sinta sol Nunca se está sol Nunca se está sol Conte o que aprendeu Conte o que aprendeu Com sua esposa Que lhe aprendeu Que lhe aprendeu Que lhe aprendeu Pense bem do que diz Que lhe aprendeu Que lhe aprendeu Que lhe aprendeu Que lhe aprendeu E chamar Por onde seguir Mãe Mãe Real 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 Que lhe aprendeu 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 Filhos, escuta Sinta medo, é profunda Se você é incerto Seguir, se vou, vou se encontrar Não é só a arte Vermelho, nossa Não, Deus, nós, já tem que pensar Sinta louco, salve, ti, saquei Feijões, também, hoje, nós, já tem que pensar Não, Deus, que outra vez Lá vai contar em causa disso Não, Deus, que como fez Pra ter a tal jornada Não, Deus, que sem correr Os sonhos podem se perder Não, Deus, que o que vai ser Não, Deus, que qual tem sido Não, Deus, que sempre fugiram Se perder, como se outros A boca ao outro Não, Deus, eu perdi Mas não estou sozinha aqui Difícil de entrar E hoje, só ir Mas tudo que aprendemos Ajuda a voltar Lá o sol está sumindo Não, Deus, tem outra luz surgindo Dentro do bosque Dentro do bosque Descobrir a forma Como deve agir Dentro do bosque Conseguir barquinha Da jornada Dentro do bosque Perceber que há muito mais Pra aprender Dentro do bosque Sem parar Dentro do bosque Meia noite Dentro do bosque Pra lidar com o louco Descobrir a forma Com o louco Saíra gigante Me dá Vencer, achar Pensar, ouvir Juntar E ir até o festival Dentro do bosque Dentro do bosque Dentro do bosque O plano do bosque Feliz para sempre Sonhei Ajuda a voltar Mas eu perdi, mas não estou sozinha aqui Se eu tenho que superar, eu não estou aí Mas tudo que aprendeu a ajudar voltava Só o escassinho, só o escassinho Aplausos 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 Muito obrigado, muito obrigado por estarem aqui com a gente nesta sexta-feira Nós temos os nossos agradecimentos para fazer Eles são muito importantes porque esse projeto estudantil A gente não tem verba para fazer Então, essas coisas todas saem do bolso de alguém A gente tem que falar com essas pessoas e deixar uma coisa muito clara Não é cinema, é teatro, então se vocês saírem a gente vai ver Então, espera só um pouquinho, vai acabar rápido Então, vamos lá Primeiro o Teatro Escola Rosane Goffman, o TEC A gente vai agradecer a Alba Ribeiro, a Maria Lúcia Galvão, Gustavo e todos os técnicos de teatro Eles estão acompanhando A gente contou com dois lugares grandes também para poder fazer esses ensaios Que foi o Monte Sinai e o Instituto Nossa Senhora da Piedade A gente vai agradecer também com muito orgulho a Mirdax Que foi quem cedeu esses Andangos super caros, por exemplo, de graça Para mim, a gente vai agradecer a A3, a Odis Cascarol Que foi quem cedeu os óculos das pessoas Ah, foi uma promoção Que levou um troco nas Odis Cascarol de hoje Tem acho que 20% de desconto em óculos Agradecer a Dona Natureza que botou a aguinha na gente E a Raveli também Todos os doadores do Vaquinha Isso é, as pessoas que doaram a gente antes do espetáculo estrear Isso é tudo a todas as pessoas Muito obrigado A direção das pessoas A versão, o texto e as músicas são do Víton Lozada Esse molequinho A diretão geral é do Sam Bosta A direção musical E a atuação de fã A da nossa direção corporal E os nossos assistentes Que são, é... A Débora Que é a nossa preparadora vocal A Thaísa A Thaísa A Thaísa A Thaísa que faz a nossa preparação corporal E o Otávio E o Otávio, obrigado E o Otávio, obrigado A orquestra, eles também estão fazendo isso E agora Tem duas lojas aqui perto Uma na 28 de setembro E outra na Boulevard Shopping da Lota de Cascarol Quem levar os ingressos lá ganha 20% Ele mesmo, quem sabe dele Ah, é importante A gente podia estar matando A gente podia estar roubando, mas a gente está fazendo teatro Que é quase a mesma coisa E assim A gente precisa muito da ajuda de vocês Esses microfones, tem as pessoas perigosas Ligando pra gente à noite e tal Nessa nossa família A gente precisa, enfim, pagar as coisas Alguns de nós vamos estar lá fora Recolhendo qualquer dinheiro Já estão lá fora recolhendo qualquer dinheiro Qualquer 10 centavos, 5 centavos Ajuda Então assim, por favor A gente pode estar com a colaboração de vocês Muito, muito obrigado Qualquer um real já vale Muito obrigado pela vida de vocês Voltem pra casa Se estão segurando A gente pode estar com a colaboração de vocês A gente pode estar com a colaboração de vocês A gente pode estar com a colaboração de vocês Bye A gente pode estar com a colaboração de vocês Vamos lá. Vamos lá.